Nesse vídeo você vai saber como utilizar uma broca para ferro sem queimar a ponta dela. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e dar um curtir no nosso vídeo. Bom, vamos lá. Vou pegar uma broca de ferro aqui e mostrar para vocês. Essa daqui é que é uma broca conhecida como broca de aço rápido. Vocês vão encontrar ela de diversos materiais. Existe de titânio, existe de cobalto e existe essa que é a mais comum, que ela é toda prateada. Cobalto e titânio, ela vem com outras cores nela. Ela vem com uma cor amarelada ou azul, cada uma com o seu devido material incluso nela. Então, vamos lá. Essa broca aqui de aço rápido vocês utilizam para usar para ferro, certo? Para não queimar essa broca, vou dar uma dica para vocês. Usem sempre água e um olhinho, tipo um olhinho Singer, um olhinho de máquina. Vocês vão colocar uma gotinha desse olhinho na peça de ferro e depois vocês vão fazer o início, o primeiro furo com a broca. Fez o primeiro furo, molha a broca na água. Fez mais um pouquinho o furo, molha a broca na água e assim por diante. Dessa forma, vocês vão evitar de queimar essa ponta aqui da broca e vocês vão ter uma durabilidade maior da broca. E também vão fazer o furo de uma forma mais fácil, vai demorar menos, porque muitas pessoas às vezes acabam tendo pressa e colocam, tentam fazer o furo diretamente na peça com força e com velocidade. Isso com certeza vai quebrar a sua broca. Então, essa é uma dica. Use sempre um olhinho Singer e um pouquinho de água. Não esquece, coloca o olhinho Singer na peça, depois você molha a broca, faz o furo, molha a broca, faz o furo. Dessa forma, a durabilidade dela vai ser bem maior. Espero ter ajudado vocês com essa dica.